Foi adiada mais uma vez a entrega das obras no aeroporto de Confins que deveriam estar prontas até o fim deste mês de abril. Agora vão se estender por pelo menos parte de maio. Quem tem ido ao terminal já imaginava porque ainda há muito material de construção, tapumes para todo lado, tudo muito tumultuado ainda, um transtorno danado para quem trabalha lá e para passageiros. É a terceira vez que a Infraero prorroga a entrega das obras. Por contrato, essa obra deveria ser finalizada em dezembro de 2013, ou seja, 27 meses depois do início das intervenções. Bom, agora as obras da pista e do pátio foram desmembradas. O pátio vai ser entregue agora em maio e a pista só no segundo semestre, portanto depois da Copa. E a entrega do terminal provisório também deve sofrer atraso. Inicialmente o puxadinho seria concluído em março. A Infraero garante que neste mês que vem o antigo terminal de aviação civil vai estar adequado às necessidades de um terminal de passageiros. A obra deve ampliar a capacidade de confins em 3,9 milhões de passageiros por ano, desafogando a operação que já ultrapassou o limite no ano passado. A Infraero garante que vem o antigo terminal de aviação civil vai estar adequado às necessidades de um terminal de passageiros.